E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo aqui galera Hearthstone Dessa vez vamos jogar com deck controle, porque eu ganhei uma carta nova galera, eu ganhei uma carta que eu queria Uma carta maravilhosa, não é tão boa não essa carta, é uma carta mediana, mas eu queria essa carta aqui porque eu queria fazer galera um guerreiro controle Aí você pergunta, eu liguei para o guerreiro controle, está bom atualmente no Hearthstone? Não, mas eu gosto do deck então eu resolvi fazer galera E na lista do guerreiro controle tem, por que o nome das cartas estão bugados aqui para mim? E eu hein? Mas beleza galera Estou com essa lista aqui de guerreiro controle, que eu peguei com o streamer e vamos jogar aqui com ela, vamos jogar galera Coloquei Elise aqui no meu deck, foi o cara que conseguiu, deixa eu só ver se esses nomes vão desbugar aqui Caraca, não desbugou maluco Será que eu devo jogar galera, assim mesmo? Vida louca? Vamos jogar assim mesmo, tentar né, espero que eu não bugue aqui no meio do negócio Vamos lá galera, vamos jogar aqui, vamos ver como é que eu me saio, eu estava me saindo bem, né? Em off até, ficava ganhando mais do que perdendo Mas talvez não seja uma boa coisa, porque em geral é o contrário, em geral eu jogo mal em off Alguns decks que eu estou testando, aí quando eu for jogar com vocês eu me saio melhor Então dessa vez eu testei, fui bem, e agora estou jogando e fui meio mal Mas o que está acontecendo agora? Os nomes todos estão borrados ainda Nossa, que esquisito Bom, ok O redemoinho é interessante talvez, porque esse deck costuma agressivar, mas acho que eu vou pegar outras coisas melhores Se bem que dependendo do redemoinho pode ser bem crucial aqui Eu vou ser grid, agora vou deixar o redemoinho aqui Melhor, vou ser grid não, justamente ser oposto, né? Vou ser bem defensivo Deixando o redemoinho na mão É uma coisa bem defensiva aqui, olha o nome de algumas cartas bugadas ainda E o meu nome também, o nome do cara, não sei nem qual o nome do cara que estou enfrentando, não importa, não importa É meio estranho Ok, bom Poderia fazer a arma, mas como eu não tenho nada para fazer no próximo turno mesmo Vamos só passar aqui Subindo armadura Esse cara deve ter alguma arma para jogar o Harrison, ele tem alguma Bom, ele vai usar essa arma muito cedo Hum Eu vou me segurar um pouquinho Vou ficar aqui de boa por enquanto Ok O que ele vai fazer agora? Parece que ele vai preservar agora as duas vidas da arma, que é bom para a gente, né? Vou fazer a minha aqui Espero que no próximo turno ele não use nada Por isso que também não usei nada aqui Para que ele não... Ele permaneça com a arma, com a vida cheia, com os dois stacks completos Ele conseguir tirar o valor completo aqui do Harrison Aparentemente eu vou conseguir, né? O meu plano Ha, 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 ha Uau, 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 ok Beleza O que é que eu compro daqui? Segurou, segurou, né meu garoto? Não teve uso nenhum Maravilha Esse deck dele eu acho que é um bom matchup para a gente Eu conheço o deck de xamã, né? Dos... Das jades aqui Só que diferentemente do druida Que é uma batalha complicada Que seria um duelo Um duelo Que seria mais difícil Aqui é um pouco mais tranquilo Porque o deck dele É... Tem um número limitado De jades Essa é a parte boa desse deck Enquanto o druida É praticamente impossível de ganhar Porque ele tem jades Até dar no saco Esse aqui não Esse aqui tem um número limitado de jades Então é bom o suficiente Para ele conseguir ganhar dele É possível vencer aqui Entupiu a mesa inteira Isso pode ser um problema Eu posso também limpar com isto e isto Com dois desse também Se eu quiser Com três até Eu consigo limpar a mesa inteira Mas eu quero usar Isso aqui é bom para guardar para isso Eu não vou gastar tudo assim Inadvertidamente E se eu usar isso Mas eu estou com muita... Uma meio cheia aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, set Bem cheia Se eu usar isso para comprar carta Vai ser meio... Né? Tenso Mas eu quero usar dois desses Talvez eu use isso Depois isso E depois isso assim É porque você vai com um de vida Desse jeito Isso primeiro, então Ok Agora a gente... Usa isso Usa isso mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito Três, seis, sete, oito Vou usar dois, quatro, cinco, seis Acho que eu vou fazer desse jeito, sim Ok Tomando cuidado aqui, né? Para não dar overdraw Ele consegue me dar overdraw aqui? Três, seis, set Não Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Guardei um para usar no combo aqui, né? Mas já estão grandes esses negócios dele, hein? Estão bem grandes Bom, vou usar esse aqui Bom, vou usar esse aqui Espero que eu não suba um taunt Qualquer coisa menos taunt aqui Está ok É, esse aqui não é tão ok não, mas Taunt seria esse do pior com certeza aqui Beleza Beleza Eu gosto também que eu estou bem carta na frente, né? Estou três cartas na frente Isso é bastante coisa Ok, bagata aqui é bem de boa Esse jogo é um jogo de Elise, galera Elise nesse jogo fazia diferença Só que infelizmente eu só consegui jogar esse jogo também Porque vai ser um jogo bem demorado Ok Nenhuma dessas cartas é um grande perigo para mim Vou jogar simplesmente Elise aqui E ficar de boa Ganhar mais um cartinho no meu deck, né? Importante Por enquanto eu vou deixar a mesa como ela está Porque nenhuma das cartas é uma ameaça, de fato Ok Hum 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 Não foi muito bom para mim Ah, esse aqui é bom então Ok Isso é bem bom Beleza Nice top deck Melhor top deck possível Possivelmente Possivelmente era o melhor possível Lá vamos nós com evoluções agora Ai Isso vai doer Uau E agora? Bom Qual um desses aí tem algum último suspiro? Tem esse aqui, né? Que é um último suspiro inclusive bem chato Porque tem sinergia com o deck dele Acho que tem que fazer isso Eu acho que é ok Ter puxado ela Muito embora ela vá invocar mais uma criatura quando ela morrer Ele ia fazer ela anyway Então Aí ficou melhor, hein? Aí ficou interessante Ok Vou passar o turno aqui E pronto Beleza Eu só não queria que ele tivesse trazido essa primeira aqui, né? A primeira que veio do bagulho É que complicou um pouco Hum Isso aqui não é bom, né? Até Na verdade eu não tenho um lacai com ciclo mais de ataque Mas também não sei se seria bom mesmo, não É, não sei, não sei Na verdade seria bom Acho que não Acho que não seria bom Vamos usar isso aqui de novo Vamos fazer isso aqui Beleza Ok Ok, mas os As jades dele estão muito grandes, galera Essa carta é muito roubada Essa carta de chama Ela é muito ridícula Ok Olha o que que veio, galera Que triste isso Hum Isso aqui é bom, hein? Vamos jogar isso Queria guardar isso pra depois Mas não quero tomar mais 7 na minha cara, não Essa aqui é a verdade Eu tenho algum ativador agora pra isso? Eu acho que não muito Ok Deixa eu tentar puxar alguma coisa com chamanda Vamos ver Isso aí é bom Deixa eu jogar isso aqui primeiro Vou pegar o nosso pack aqui Foi um pack decente Mas não O melhor possível É Mais decente Eu tenho algum feitiço no meu deck ainda Ah, eu tenho esses aqui Acho que eu vou pegar esse Os outros todos São meio Brelson Mais ou menos Na verdade Mas esse aqui eu acho que tem mais Papel Ok Acho que isso é o máximo de bicho Que eu vou fazer também, né? Se ele não fez nada ainda Porque ele deve ter pouca Deve ter muitas remoções Na mão dele Se eu deixasse isso vivo Esses dois bichos Vai ficar comprando carta Até amanhã de manhã Pra ele Pra ele se lascar bonito Será que isso seria positivo pra mim? Isso é uma pergunta, né? Cuja resposta eu não sei É Vou matar um e vou deixar o outro Fazer assim Pra que não compre tão rápido Mas também não tão devagar Ele tem mais uma evolução Deve ter E mais uma involução Que é a que ele usa contra mim Ele vai usar A próxima evolução dele agora Ok O problema é que a evolução Com esses bichos aqui Ela tira muito valor Hum Ele vai comprar cartas Wtf Ah, por causa do último suspiro Ok Essa carta Eu nem sabia que existia Essa bagaceira Pode ser bem sincero Ok Isso é complicado Isso é complicado O jogo tava bem Tranquilinho Mas agora Complicou um pouco Eu diria Vou começar batendo aqui Porque se você quiser comprar cartas Que ele faça o favor Fica à vontade Compre o quanto quiser A gente troca aqui Trade favorável Aqui Vamos jogar isso aqui Vou fazer ele trazer umas coisinhas E vou dar mais vida aqui pra ele Eu acho Beleza O problema É que pode usar uma bagata aqui Talvez fosse bom ter usado Do poder heróico Talvez Talvez sim Acho que vou matar isso aqui também Porque de qualquer jeito ele vai voltar Dependendo de como ele volte Ele gasta 6 de mana pra voltar isso Então o gasto elevado que ele tem Isso aqui eu posso combar com isso Isso aqui Dá pra fazer um negócio Bem bolado Ok Hum Esse jogo é complicado Esse jogo não tá fácil não Muito embora o meu deck tenha vantagem aqui O cara tirou bastante vantagem ali Das cartas dele De novo isso? Cacetada Tem muita carta dessa Ok Tudo bem Tudo bem Deixa eu primeiramente Comprar aqui Umas cartas Hum Jogar isso aqui Isso parece bom Talvez eu tivesse pensado um pouco mais Onde fazer isso Talvez Talvez Mas pareceu bom pra mim Ok Hum Vamos investigar aqui Tem várias cartas Que a gente matou Ele descartou Jogou duas agora Que a gente limpou De uma maneira eficiente Ok Pelo rei Tudo bem Hum Surpreendentemente Um turno bem humilde Estranhamente Eu diria Vamos tentar forçar Um pouquinho de dano Aqui Vai Ok Ok Talvez Talvez ele Talvez ele Ter atacado Face Com 5 Barra 6 Acho que eu fui muito Cuidadoso em excesso Só não tem uma carta de remoção Só não tem uma carta de remoção Idiota Tipo essa aqui É Ok Ok Que carta idiota Essa Meu Deus do céu 15 de dano Na mesa toda What the fuck Isso Blizzard Pelo amor de Deus Ok Que carta ridícula Ou seja Então de parabéns Para essas cartas Beleza 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 Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tá suave Mais ou menos Vamos lá Ok Eu não tenho mais o Gromach Como finisher Infelizmente Isso aqui Também não é muito bom Mas Tudo bem Tudo bem Tudo bem Isso é bem tranquilo Eu recebo isso Meu coração continua aberto Ah isso aí É que lascou Isso lascou um pouco Isso aí Deu uma certa lascadinha De leve ali Opa Isso aqui já dá uma ajudada Já talvez não tenha lascado tanto mais Não é isso É isso Ok Eu bati agora com a arma aqui Dessa vez Porque eu não sei se vai fazer muita diferença Para mim Dois ou um Nessa arma Nesse momento Acho que não muito Agora vai fazer Talvez um pouco Ok Ele está na minha frente Né Vamos permanecer Essa carta nunca vai ser jogada Basicamente Bagata aqui Boa bagata Nice bagata Melhor bagata Que eu já vi Em muitos tempos Para mim Ok Não é como piorar uma carta Não aprendemos hoje Com o nosso amigo É que É assim que nós pioramos uma carta A carta era boa Era Ele jogou isso Ficou pior Vamos lá Matar aqui Ok Eu posso jogar isso aqui Com a briga Para aumentar minhas chances Se ver que isso aqui fica viva Minhas chances são meio complicadas Na verdade Tem que fazer alguma coisa a mais Aí a gente Boa Ok Sete de dano Tá Tudo bem A gente usa uma briga aqui Depois a gente usa a Isera Próximo turno O problema é ele fazer alguma coisa Com essa carta Que eu vou jogar aqui Isso aqui pode ser Galera A minha derrota Isso aqui Sem sacanagem Quanto ele tem de dano aqui Quatro Oito Onze Um pouco arriscado Se eu der isso aqui Bater aqui Não Isso aqui não tem importância Nenhum Matar isso ou não Ok Caraca Sobrou mesmo Maluco Me lasquei Ou não né Sei lá Eu estou com a vantagem aqui Não foi muito bom para mim não Não queria que ele sobrevive Não sei Não sei Não sei Queria que não queria Estou confuso Estou confuso I'm confused Ok 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 This is not good for me Mas not so bad Também Na verdade Ok A gente joga isso aqui Pronto Uau Mas eu acho que não fez certo Em deixar isso aqui Eu ganhei o jogo Ganhei Ganhei o jogo Nós ganhamos Coisa linda Coisa bonita Mas esse cara Se eu der sobrevivência Eu acho que eu fiz errado De ter jogado ele Eu não sei Se bem que ele vai me dar Mais valor Do que falta de valor Aqui Ainda ganhei Do mesmo jeito Passou pela minha cabeça Ele fez Isso Passou sim Ok É cara Tem que ser mais do que isso Para me matar Primeiramente Agora tem que tomar cuidado Primeiramente isso Segundamente isso Terceiramente isso Ok A gente jogou bem O jogo quase todo Eu diria Quase todo Foi um bom jogo Meu Deus Que bug é esse Foi quase todo o jogo Bem jogado Exceto Não sei O que vocês acham Foi certo realmente Ter colocado ali O acólito Ou não Eu não tenho muita certeza Disso Mas conseguimos aqui Ele tirou o valor Ele foi bem Fez o bom papel Vamos colocar dessa maneira Aqui E acabou Nos ajudando A ganhar Não tenha dúvida Eu acho Que ele ajudou Mais do que prejudicou Acredito eu Que tenha ajudado Mas foi isso Então Aqui galera Mais uma partida Demorada De guerra Do controle Que é bem típico 20 minutos Segundo Tá aqui Galera de vídeo Vamos encerrar Isso por aqui Esse é o problema Que você gosta De decks Mais complicadinhos De jogar Porque geralmente São mais demorados Também Infelizmente Mas é isso Um grande abraço A todos Poder deixar aquele gostei Aqui embaixo Por mais um vídeo De Hearthstone Eu agradeço Para compartilhar O vídeo Com os amigos Agradeço Ainda mais Se não tiver inscrito Pode se inscrever Aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu vier a trazer Aqui no canal Ou no Big Gamer Pelo menos Foi o jogo Que a gente ganhou Seria mais triste Se fosse um jogo Que eu tivesse jogado Esse tempo todinho E perdido E foi um jogo complicado O cara jogou Duas evoluções Caraca Era coisa pra cacete Mas ok A Elise foi boa Nesse jogo E isso é uma coisa Que não estava acontecendo antes Eu joguei em off A Elise foi Bem mais ou menos Aqui Alguns jogos ela foi bem Outros nem tanto Mas acho que esse jogo Foi que ela foi mais importante Porque o jogo foi mais longe E que cada carta Realmente importou Nesse jogo Então realmente Aqui o papel dela Foi crucial Abraço Fui Tchau Tchau